O regimento interno da casa prevê que se a maioria dos membros da comissão desejar votar um outro projeto, pode. Qual o problema? É absolutamente regimental. A oposição poderia aprovar logo o projeto, aprovar e nós entramos na pauta. Se eles querem votar os projetos, por que eles orientaram a obstrução? Era tudo uma manobra pra atrapalhar a votação do PDL, do deputado Mendonça, que acaba com o Ministério da Verdade e que era obstrução por parte do governo. Aí o governo disse, não, não é obstrução, é pelo mérito do projeto. Aí no próprio requerimento que eles apresentaram, eles orientam a obstrução. Então assim, disfarça melhor pelo menos, né gente? Foi instituído o Ministério da Verdade no âmbito da Advocacia Geral da União, sem previsão legal, extrapolando o seu poder regulamentar, não tem defendido a verdade, não tem defendido a democracia, pelo contrário. Nós vamos abrir o painel primeiro, depois eu passo a palavra para os deputados. Porque nós estamos em votação agora, o requerimento de inclusão extra pauta, então solicito que os senhores deputados tomem seus assentos a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico e iniciada a votação, durante as orientações, façam as menções que quiserem. Presidente, União. União, deputado Kim. União Brasil orienta não, presidente, porque a gente sabe que esses requerimentos extra pauta são só uma tentativa do PT e do governo de tumultuarem a comissão, porque são contra o primeiro item da inversão, que é o PDL e o deputado Mendonça Filho, que acaba com o Ministério da Verdade, que foi instaurado pela Advocacia Geral da União, que dizia combater notícias falsas em relação a políticas públicas e afirmações de autoridades e de cidadãos. Mas quando nós mesmos acionamos esse Ministério da Verdade contra notícias falsas divulgadas pelo presidente Lula e por ministros do governo, aí essa mesma procuradoria sempre arquiva e sempre se omite de atual. Ou seja, não tem nenhuma preocupação em combater notícia falsa, a preocupação é perseguir adversários políticos. Com todo respeito aos parlamentares que colocaram aqui, eles nem sabem qual é o mérito desse projeto que eles apresentaram extra pauta, porque a defesa que foi feita aqui foi a mera leitura da emenda. Então, assim, sinceramente a gente sabe que é só para tumultuar. Obrigado, presidente. O regimento interno da Casa prevê que se a maioria dos membros da comissão desejar votar um outro projeto, pode. Qual o problema? É absolutamente regimental. Faz parte do jogo parlamentar. E o requerimento que V. Exª coloque em votação agora teve assinatura da maioria dos membros. E isso sinaliza, inclusive, para os resultados das votações que nós teremos na tarde de hoje. Olha lá o painel. Portanto, o governo orienta sim. A oposição poderia aprovar logo o projeto, aprovar e nós entramos na pauta. O projeto em si não é prejudicial. Então, nós perdemos tempo e eu quero enfrentar a pauta. Com a base articulada como está hoje, eu quero enfrentar a pauta. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está rejeitada a inversão de pauta por 22 votos a 19. Temos sobre a mesa mais um requerimento extra-pauta. PL 7752 de 2010, de autoria de um terço dos membros da comissão. Qual deputado se inscreve? Presidente, eu fiquei confuso agora. Porque o PT disse que não era contra a pauta. Que, na verdade, o requerimento extra-pauta era para votar os projetos que eles estão apresentando a extra-pauta. Se eles querem votar os projetos deles, por que eles orientaram a obstrução? Não entendi. Agora eu fiquei confuso. Eu tinha dito que era tudo uma manobra para atrapalhar a votação do PDL, do deputado Mendonça, que acaba com o Ministério da Verdade e que era obstrução por parte do governo. Aí o governo disse, não, não é obstrução, é pelo mérito do projeto. Aí no próprio requerimento que eles apresentaram, eles orientam a obstrução. Então, assim, disfarça melhor, pelo menos, né, gente? Mais uma vez, a defesa que foi apresentada do projeto foi a leitura da emenda. Ou seja, nem o próprio governo sabe o mérito do projeto que eles estão apresentando a extra-pauta e ainda estão obstruindo na própria votação do requerimento que eles apresentaram. E querem falar que não é uma manobra para atrapalhar a votação do primeiro item da inversão da pauta? Então, União Brasil orienta não, presidente. Como orienta a União? Sr. Presidente, a União orienta sim a inversão de pauta, entendendo a importância de nós votarmos o PDL e o deputado Mendonça Filho. Foi instituído o Ministério da Verdade no âmbito da Advocacia Geral da União, sem previsão legal, extrapolando o seu poder regulamentar, sem nenhuma previsão em lei para que o Ministério pudesse tomar qualquer tipo de ação judicial, como vem fazendo apenas contra adversários políticos. Não tem defendido a verdade, não tem defendido a democracia. Pelo contrário, quando ministros do governo e o próprio presidente da República atacam instituições democráticas e difundem notícias falsas e nós acionamos esse órgão da Advocacia Geral da União, o órgão sempre se nega a se manifestar ou, pior ainda, nega-se a reconhecer a notícia falsa espalhada pelo presidente Lula ou por seus ministros. Justamente por isso, nós orientamos sim. O que está aqui em discussão é um PDL que, na prática, busca derrubar o decreto que criou uma procuradoria, um órgão interno da AGU. O argumento é que essa procuradoria teria sido criada com o objetivo de, entre aspas, eu vou dizer aqui, de maneira genérica, de perseguir fake news, de perseguir deputados da oposição. Essa é a narrativa. Quem fala isso é porque não conhece o funcionamento da Advocacia Geral da União. É altamente benéfico ter essa procuradoria. O que estão tentando fazer aqui é bater no carteiro porque levou uma notícia ruim. E não é o caso. A AGU, e aí deputado Mendonça, deputado Kim, a AGU, ela não age de ofício. Qual que é a competência da AGU? Qualquer autoridade, inclusive nós, deputados, quando são atacados ou quando achamos convenientes e queremos processar alguém, nós agimos via AGU. A AGU está nos defendendo de uma ação contra todos nós, deputados. Quando algum ministro se sente atingido, o deputado Lafayette Andrada falou alguma coisa que atingiu e ofendeu algum ministro. Esse ministro quer entrar em uma ação contra o Lafayette. Ele acha que o Lafayette o ofendeu. Ele aciona a AGU, a AGU verifica se tem fundamento ou não aquela ação que o ministro pretende fazer e se achar que sim, a AGU entra com a ação na Justiça. Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de pauta dos deputados Chico Alencar, do PSOL, Lafayette de Andrada Republicanos e Hélder Salomão, do PT. Para encaminhamento da votação, por três minutos, eu passo a palavra ao deputado Chico Alencar. Nós queremos retirar de pauta esse projeto porque ele, na verdade, visa revogar uma decisão do governo, exatamente porque o Brasil viveu, e ninguém pode negar isso, uma série de movimentações para burlar o resultado das eleições, para tisnar a voz das urnas. O 8 de janeiro foi uma culminância desse processo. E vejam o mérito do Decreto-Lei 11.328, de 1º de janeiro de 2023. Ele institui a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, na estrutura organizacional da AGU. Isso é muito importante, porque quem olha a história brasileira, para ficar só na história republicana brasileira, vai ver que os momentos de democracia plena, substantiva, sem riscos e abalos, são raros. Então, essa Procuradoria, ela é absolutamente fundamental. Faremos o debate aqui quando chegar o momento, mas quanto mais tempo pudermos adiar esse debate, preservar, inclusive, a igidez da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, melhor. Essa Procuradoria, entre aspas, em defesa da democracia, é uma das maiores aberrações institucionais e jurídicas que o Brasil já conheceu. Pude, inclusive, acompanhar e testemunhar, nós pudemos, a atuação dela nesses meses do governo Lula. Como, por exemplo, representando contra jornalistas no livre exercício da profissão. Isso não é missão do Poder Executivo? Dizer o que um jornalista pode escrever ou deixa de escrever? Movendo ações contra blogueiros, personagens do mundo da internet. Quem me conhece sabe que eu sou um parlamentar que atua dentro das regras democráticas, respeitando a Constituição, liberdade de expressão, estabelecer sempre um debate republicano. Mas a manutenção dessa Procuradoria especializada no âmbito da AGU é algo inaceitável. Já passou da hora do Congresso Nacional reagir, demonstrar claramente que não concorda com essa situação, fazendo com que esse projeto de decreto legislativo seja aprovado e, evidentemente, se restabeleça a atuação da AGU no seu campo de representação jurídica do Poder Executivo, da União. E não se miscuindo em matérias que nada tem a ver com a sua missão legal e constitucional. E, evidentemente, que eu peço aos deputados que, independentemente de partidos, possam votar defendendo princípios democráticos. Não é porque tem o nome democracia que é uma procuradoria democrática. Ela é autoritária. Caberia no Estado autoritário ou comunista. E, graças a Deus, nós não somos nem uma coisa nem outra. Como encaminha a União? Sr. Presidente, a Advocacia Geral da União, para além desse órgão de Ministério da Verdade, ainda faz consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para agir como se Ministério Público fosse. A Advocacia Geral da União não é Ministério Público. Esse é um ponto que precisa ser ressaltado. Aliás, o chefe da Advocacia Geral da União é indicado pelo Presidente da República. Não possui a independência e a autonomia que o Ministério Público tem para fazer persecução penal. E um outro ponto importante ressaltar é que a portaria extrapola, sim, os limites regulamentares do Poder Executivo a partir do momento que utiliza uma expressão que não está presente em nenhum momento no nosso Código Penal, que é desinformação. Isso estar previsto num decreto sem estar previsto na legislação para definir como essa sanção vai ser aplicada é absolutamente perigoso. Então, para preservar as prerrogativas do Parlamento, do Ministério Público, do Poder Judiciário, União Brasil vai orientar não. Então, encerrada a votação, nós aprovamos a retirada de pauta com quantos votos? 27 a 25. Senhor Presidente, você, sucinto mesmo porque boa parte dos argumentos coloquei na discussão, na última discussão que nós tivemos, o primeiro ponto que eu quero colocar em relação à Procuradoria, que já foi levantado aqui para o deputado Mendonça, mas eu quero me aprofundar nisso, é que ela foi utilizada pela FAB para processar o Pablo Marçal em relação a uma crítica que ele fez em relação ao governo e às Forças Armadas e a Advocacia Geral da União argumentou que os vídeos divulgados por ele comprometem a visão pública sobre o esforço nacional em relação à crise no Rio Grande do Sul. Não é papel da Advocacia Geral da União ser polícia de debate público e determinar quem influencia ou quem não influencia o debate. Ainda mais sob o falso argumento de que isso estaria se espalhando uma notícia falsa, porque a suposta notícia falsa que foi processada pela Procuradoria é de que um único empresário teria disponibilizado mais aeronaves do que a FAB para as ações de resgate e suporte à população do Rio Grande do Sul. O que é verdade! A FAB disponibilizou quatro aeronaves. Eu, e aqui nem falando como deputado federal, mas como coordenador do Movimento Brasil Livre, nós do Movimento Brasil Livre, que somos muito mais pobrinhos do que os empresários que disponibilizaram suas aeronaves para ajudar o Rio Grande do Sul, mandamos duas aeronaves, só a gente. Você imagina os outros grandes empresários o que não fizeram e que esforços envidaram para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, um dos argumentos que tem sido muito repetido aqui é a Procuradoria não foi utilizada contra parlamentares. É ainda pior se utilizar contra cidadãos comuns que não têm os meios para se defender, muitas vezes, seja em relação a pagar o advogado, seja em relação a meios midiáticos de se defender, um assédio judicial promovido institucionalmente por parte do governo, por parte da chefia da Advocacia-Geral da União. E por falar em chefia da Advocacia-Geral da União, o advogado-geral da União também processou os jornalistas que divulgaram os documentos do Twitter, dizendo que eles seriam responsáveis em razão do vazamento ilegal. Bom, se o governo decidir processar todo jornalista que divulga os documentos a que tem acesso, desrespeitando uma garantia constitucional que nós temos em relação ao sigilo da fonte, a liberdade de expressão, vamos ter que prender, aliás, todos os jornalistas que estão nesse plenário aqui, muitos deles que deram furos relacionados à Operação Lava Jato. Vamos ter que prender os setoristas de Câmara, que às vezes noticiam relatórios, muitas vezes, do Conselho de Ética, por exemplo, ou da Comissão de Fiscalização, que são sigilosos e publicam isso nos seus jornais e nas suas revistas. Ou seja, a Advocacia-Geral da União, infelizmente, está sendo utilizada pelo governo Lula e pelo seu chefe. Vamos lembrar quem é o chefe da Advocacia-Geral da União, o Jorge Messias, o sujeito que foi entregar o termo de posse para o Lula assumir a Casa Civil e fugir das investigações da Operação Lava Jato. Esse sujeito, hoje, é o chefe da Advocacia-Geral da União e que, como eu coloquei, argumenta, ainda, nesse processo contra os jornalistas, que o processo é para prevenir os investigados de influenciar o debate público no futuro. Então, a gente está falando aqui não só de Polícia do Pensamento, como nós fizemos a referência ao Ministério da Verdade de 1984 de George Orwell, da distopia totalitária retratada por ele, mas também do Minority Report, de querer falar que, no futuro, esses jornalistas vão cometer crimes que vão influenciar o debate público a fazer a opinião pública ser contrária do governo. então, são amplos os exemplos e os casos de assédios e de ataques por parte do chefe da Advocacia-Geral da União, inclusive, e sempre provocados por alguma autoridade, seja pelo próprio chefe da Advocacia-Geral da União, seja pela FAB querendo desfazer parte da imagem negativa que ficou em relação ao trabalho das Forças Armadas de uma maneira geral nos esforços para ajudar o Rio Grande do Sul em comparação com o que foi feito por voluntários, por empresários e por aí vai, seja muitas vezes por provocação do ministro Silvio Almeida também, que usa e abusa da Advocacia-Geral da União para perseguir seus adversários políticos, seja com ataques diretos, midiáticos do próprio chefe da AGU, como já foi colocado aqui pelo deputado Mendonça, que já chegou a afirmar que nós aqui no Congresso Nacional aprovamos leis que ameaçam a humanidade, deputado Mendonça. Eu fico pensando qual foi a lei que nós aprovamos aqui que vai acabar com o planeta Terra, que vai extinguir a raça humana da face da Terra. E isso é o ministro da AGU falando para fora ainda, para estrangeiros, atacando esse parlamento, a imagem desse parlamento para fora. Eu pensei que quem fosse do governo deveria vender a imagem do país para receber investimento, para estabelecer relações diplomáticas e não falar que o seu Congresso Nacional tem aprovado leis que vão acabar com a humanidade, essa expressão do ministro da Advocacia-Geral da União. Quero dizer do meu posicionamento, sou um dos autores do PDL, junto com o deputado Mendonça, junto com outros deputados, deputada Carolina de Tôni, presidente dessa comissão, que apresentaram justamente em razão da usurpação do poder regulamentar por parte do poder executivo. A definição, inclusive, utilizada na Procuradoria em relação à desinformação é uma definição que não tem previsão legal. Daí, inclusive, respondendo e rebatendo o ponto sobre legalidade apontado pelo deputado Rubens. O que nós temos hoje no Código Penal em relação à calúnia, o que nós temos no Código Penal jamais é o mero uso da expressão desinformação sem definição. Na calúnia, por exemplo, é imputar falsamente uma conduta criminosa a alguém que a própria pessoa sabe que a pessoa não cometeu aquela conduta criminosa. E nós temos uma definição objetiva. A pessoa cometeu aquela conduta criminosa quando há uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, sempre há definições legais. Quando por decreto fala-se em desinformação sem que haja previsão legal, nós estamos falando sim. E aí o deputado Rubens pergunta, por que só essa procuradoria? Por que só essa procuradoria extrapolou o dever regulamentar, o poder de regulamentar do Poder Executivo? Obrigado, presidente. Passo a palavra ao deputado Arthur Maia. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.